Estilizado como uma mistura de vários jogos de tiro da atualidade, Kroll's Squad Operation tá causando um grande entusiasmo entre milhares de jogadores. E a gente vai entender o porquê disso. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E aí galera, como é que cês tão? Eu espero que 100% e antes de mais nada fica até o final do vídeo, que eu preparei uma gameplay da hora pra vocês terem uma noção ali do que realmente Kroll's é na sua essência, tá? Desenvolvido por um estúdio situado na Coreia, o jogo tem mostrado conteúdos mais do que promissores que fácil, fácil, supera a diversão que Battlefield 2042 apresentou, tá? Sem esquecer, é claro, do desastroso lançamento do novo Battlefield que tem causado ódio pela comunidade, arrastando ali uma multidão de gamers a pedir reembolso do jogo. E a EA teve a cara de pau de relatar que o que atrapalhou as vendas de Battlefield 4 foi o lançamento de Halo Infinite. Mas sejamos sinceros, né galera? Quem joga Battlefield pra ter experiência FPS não vai jogar Halo Infinite pra ter a mesma experiência. O que eu quero dizer é que Halo é um jogo divertido no que diz respeito ao mundo aberto e história, né? Já o Battlefield tem uma abordagem totalmente diferente e é mais do que óbvio que não foi esse o problema de lançamento de Battlefield 2042. Entre diversos bugs, conteúdos em falta, o pior, o jogo não tinha nenhuma campanha, nenhuma história. Os haters esculacharam com o jogo e com razão, é claro. É aí que entrou na jogada Kroll's, tá? Um jogo que traz misturas épicas de Battlefield, PUBG e até Call of Duty. Em muitos momentos de gameplay eu senti bastante que eu tava em um Battlefield clássico, em um Call of Duty clássico, mas claro, né, com coisas um tanto diferentes de abordagem. Apesar de ainda não ter data de lançamento, o jogo vai ficar em fase de beta aberto até dia 28 de fevereiro, se eu não me engano, tá? E o melhor, ele é totalmente gratuito pra jogar quando lançar. A ideia da beta foi pra que os jogadores ali tivessem uma experiência inicial do que o estúdio queria compartilhar com o público. E se os planos de Kroll's era surpreender os jogadores, se ele realmente conseguiu. A comunidade tem recebido o jogo de forma extremamente positiva, dizendo ser muito mais tático e imersivo do que vários outros Battle Royales que tem no mercado. Semelhante a Call of Duty também, quanto mais inimigo você mata, mais chance você tem de liberar o famoso killstreak, tá? Seja em UAV, ataque de helicóptero, entre várias outras oportunidades. Aqui o jogador tem experiências tanto em primeira como em terceira pessoa. Pelo que eu joguei na demo, existem certos modos que você joga aparecendo só a arma e outros que aparece o seu personagem também. Mas quando você mira, a câmera fica em primeira pessoa. De início, isso pode parecer meio chato, né, com um minúsculo delay ali de tempo pra mirar. Mas depois a gente vai se acostumando e a parada fica muito mais da hora. Eu não tô zoando, tá, galera? Eu joguei por mais de uma hora de gameplay dessa beta aqui e eu me diverti muito, velho. Foi muito da hora. Principalmente porque a beta tem disponibilidade de idioma brasileiro, né, legenda. Então isso me animou ainda mais. Sem falar, é lógico, né, da gameplay divertida em áreas extensas com gráficos até bem feitos ali. Uma jogabilidade intuitiva, né, que te deixa bem claro, como qualquer outro jogo desse estilo, que é sempre bom trabalhar em equipe. O jogador pode pegar carro, helicóptero, pode pegar até lancha, né, até tanque de guerra pra oprimir o lado inimigo. Enfim, são várias as possibilidades. Existem missões de extração, dominação de bandeira, campos de conflito e o famoso Battle Royale. Só que muito mais da hora do que o padrão que a gente tá acostumado a ver. A gente tem missões pra fazer dentro da arena, objetivos que podem realmente oferecer pontos de vantagem pro seu personagem. E o da hora, customizações bem interessantes, tanto nas armas como no seu personagem. Como eu falei, Crows não tem data de lançamento definida ainda, tá, galera? O jogo tem fase de testes e já tá apresentando uma coisa muito, muito da hora pro público. Eu senti alguns delayzinhos ali na hora da gameplay, mas nada que me atrapalhasse tanto, tá? Um outro detalhe interessante é que a desenvolvedora tá fazendo tudo isso pra saber o feedback dos jogadores, né, sobre o jogo e o que que todo mundo tá achando disso. Eu preparei uma gameplay, como eu falei pra vocês, abordando todos os pontos ali que eu pude explorar no jogo. E eu espero que vocês possam aproveitar, é claro, tirar suas próprias conclusões, tá? O bacana também é deixar sua opinião do que achou aqui nos comentários embaixo pra gente ir trocando uma ideia entre os inscritos e poder compartilhar isso com a galera da comunidade também. Eu, particularmente, achei muito, muito da hora. E é como eu falei, eu tenho Battlefield 2042, já joguei bastante, sim, mas esse jogo aqui, ele conseguiu me surpreender com um número muito menor de horas do que no BF42, tá? Claro, a EA tem um poder financeiro totalmente diferente, tem todas aquelas coisas, mas é como eu sempre falo, nem tudo é gráfico, tá, galera? Nem tudo é realismo, é questão de divertimento, principalmente se tratando de campo de guerra online, né, que é um gênero com uma comunidade bastante interessada. Então é isso, galera, eu vou deixar a gameplay rolar pra vocês, ter uma noção da coisa. Lembrando que seu like é de grande importância pra me ajudar a crescer cada vez mais no canal. E se você ainda não é inscrito, já se inscreve, ativa o sininho de notificações e bora ficar ligado em todas as novidades do mundo gamer por aqui. Um grande abraço, tudo de bom sempre, falou, falou, falou! E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?